Bom dia, boa tarde, boa noite nação tricolor. Ontem, vitória, né, Libertadores, uma competição que nós gostamos bastante. E eu tava assistindo o jogo, né, tava no estádio ontem fazendo os comentários da partida na rádio Data Foot Web. E cara, ontem eu assistindo o jogo eu percebi uma coisa, lógico, eu já venho percebendo, já venho falando disso há muito tempo, mesmo, às vezes, após críticas de muitos, eu venho falando isso, venho comentando sobre isso nas minhas análises. E eu digo uma coisa, Daniel Alves foi o melhor título que São Paulo teve nos últimos anos, quer dizer, foi o título que São Paulo teve nos últimos anos. Fazia tempo que São Paulo não tinha um jogador que corria, que é na marcação, que corria na parte ofensiva, que dava sangue, que ficava puto quando se perdia um gol. Então, hoje nós temos um cara que eu posso dizer, é vitorioso, não só pelos números, se o Daniel Alves não tivesse, se eu não conhecesse o Daniel Alves, só por uma partida que eu vejo dele, eu falaria, esse cara é vitorioso, esse cara ganhou muito, esse cara, ele tem tudo pra ganhar mais ainda, e hoje nós temos esse jogador. Sem contar a parte financeira, tá, que eu não vou entrar nesse mérito aí, mas falando sobre o jogador em si, Daniel Alves é um vencedor, Daniel Alves é um dos melhores jogadores do mundo, tá, Daniel Alves é o melhor jogador do país, é o craque do futebol brasileiro hoje, e o São Paulo tem esse jogador, tem outros bons jogadores também, Igor Gomes, temos Anthony, temos outros craques que vão crescer junto com o Daniel Alves, porque esse jogador, ele faz outros jogadores crescerem, tá, se Pablo Pato tá jogando muita bola, é porque eu tenho certeza que o Daniel Alves tá junto aos treinos, eu não sei se vocês viram um vídeo, que o Pato errou um gol e o Daniel Alves saiu gritando, porra, puto, 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 então é por conta dessas coisas que os jogadores crescem no dia a dia, é por conta disso que os jogadores crescem, o capitão da equipe querendo vitória, mostrando a todo momento que quer ganhar, que quer competir, que quer competir com todas as forças, e outra, é um cara que ganhou tudo na carreira, é um cara que ganhou Champions League, é um cara que ganhou Mundial, é um cara que ganhou La Liga, que ganhou tudo na carreira, o cara é o maior vencedor da história do futebol, vocês entendem isso, o cara é o jogador com mais títulos na história do futebol, e o cara com 36 anos, 36 anos de idade querendo correr, igual um menino, querendo dar todo o fôlego durante a partida, Daniel, eu concretizo novamente, Daniel Alves é o melhor título do São Paulo nos últimos anos, se vai levar títulos, se o São Paulo vai ganhar alguma coisa esse ano, eu não sei, se o São Paulo vai ganhar alguma coisa com o Daniel Alves, eu não sei, mas tem tudo para ganhar, e tem um jogador que gosta de ganhar, tem gana pela vitória, tem gana pelo resultado, que eu tenho certeza que pode levar o São Paulo a títulos, que pode levar, lógico que depende de muitos fatores, depende de inúmeros fatores, porém temos um jogador que honra a camisa, independente da parte do campo que jogar, que dá vontade pelo clube, que mesmo com 36 anos, com tudo que tem na carreira, com tudo que conquistou na carreira, é um jogador que com tudo que ganhou, ainda quer ganhar muito mais, parabéns Daniel Alves, parabéns São Paulo por essa contratação, como eu disse, não vou entrar na parte financeira, tá, para fazer essa análise, vou só entrar na parte técnica, tática do jogador, vou só entrar na parte individual do jogador dentro de campo, é um jogador que faz os outros crescerem, é um jogador que com o seu futebol, com a sua categoria, com a sua experiência, tem tudo para levar o São Paulo a títulos. E outra, os números do Daniel Alves no ano, 10 jogos e 5 gols, mano, o número é 0.5 de média, vocês entendem isso? Vocês estão entendendo isso? 0.5 de média, um meio campo, segundo volante, vamos dizer assim, porque o Igor Gomes joga mais à frente, segundo volante, ter 0.5 de média de gols por ano, sem contar as assistências que ele já deu, sem contar as participações que ele fez durante as partidas, depois, pô, o Daniel Alves está jogando demais e é o melhor título do São Paulo no ano. Parabéns, Daniel Alves, que a torcida de São Paulo, ele tem certeza que está muito feliz, e quando eu falava lá atrás, lá atrás, no ano passado, que o Daniel Alves era meio campo, eu acho que eu estava certo, né? Então, se vocês gostaram do vídeo aí, se vocês querem ouvir mais análises que Daniel Alves é sim, pode ser sim, um grande meio campo, se vocês querem ouvir mais análises lúcidas, vamos dizer assim, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curta o vídeo aí, tá ok? Deixa o like no vídeo e é nóis! Tamo junto!